Os caras vão desvendar o segredo do mexe, remexe, do mexe, remexe, ordinário e vai! A casa vai cair! A nova onda tropical é a minha dança sensual Outra sócia trevida que costuma o cara esquece A onda do mexe, remexe, vai! Mexe, remexe, 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 pode dançar agarradinhos Os soltos do salão Todo mundo está dizendo Que essa dança é um tesão Quem dançou já aprovou E quem dançou não quer esquece não Que a nova onda do momento Agora é a dança do mexe, remexe, mexe, 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 Pode dançar a garadinhos Ou soltos no salão Todo mundo está dizendo Que essa dança é um tesão Quem dançou já aprovou E quem dançou nunca esquece não Que a nova onda do momento Agora é a dança do mexe-remexe Que a nova onda é agora, hein? É agora, é agora Eu disse mexe-remexe Oh mexe-remexe Oh mexe-remexe Oh mexe-remexe Oh mexe-remexe Oh mexe-remexe Mexe, remexe, mexe, remexe E agora todo mundo assim que vai Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Mexe assim que vai Cadê o gritão? Cadê o gritão?